Olá, eu sou a Dani Medeiros e hoje nós vamos dar sequência à nossa série especial de Páscoa. Nós aqui do Guia Parental convidamos algumas mães empreendedoras para fazer parte aqui da nossa série. E hoje nós recebemos a psicóloga e também especialista em chocolate do grão à barra, Lucilene Sander. Ela vem falar um pouquinho sobre essa relação do chocolate à infância, como que nós podemos crescer com memórias afetivas com a Páscoa e também com um alimento que é baby-friendly. Oi, eu sou Lucilene Sander, eu sou psicóloga e até um pouco antes da pandemia eu trabalhava com a produção de chocolate, fabricava chocolate de origem, chamado bean to bar, da amêndoa à barra, do grão à barra. Eu fui convidada também para falar com vocês sobre chocolate, sobre por que a gente gosta tanto disso, como estabelecer uma relação mais saudável com esse alimento, como estimular isso nos nossos filhos e o que é também chocolate, né, já que é esse alimento considerado dos deuses. E ele é considerado dos deuses porque lá no início, na sua origem histórica, que tem indícios aí do seu uso há mais de 5 mil anos, era feita uma bebida a partir das amêndoas do cacau e essa bebida fermentada era tomada, compartilhada em rituais religiosos, né, entre os maias, os aztecas, né, e povos mais antigos também. O cacau, ele é originário da bacia amazônica, mas as amêndoas de cacau, elas eram consideradas como moeda. Então, com algumas dezenas de amêndoas, era possível comprar um escravo na época. E tinha muito essa relação de que o cacau era um alimento que tinha sido dado por um deus, o quetzal, para que a humanidade, então, usufruísse disso e tivesse energia, porque era um alimento muito energético e, enfim, soldados consumiam amêndoas de cacau durante a guerra, porque isso os fortalecia, era considerado um fruto afrodisíaco também. Então, tem todo esse contexto histórico que também favoreceu aí essa relação, né, já havia uma relação de valoração do cacau. Quando vieram os espanhóis, os colonizadores, essas amêndoas foram levadas para a Europa. Primeiro eram tomadas também como uma bebida, depois passou a ser usado como uma bebida quente e o Henri Nestlé, um belo dia, resolveu adicionar leite, depois de um tempo antes do Henri Nestlé já tinha sido adicionado açúcar. E aí, mais tarde, veio a bebida, da bebida se tornou uma barra, né, e aí o chocolate como a gente conhece, mais ou menos como a gente conhece hoje. Por quê? Porque se a gente pensar hoje num chocolate desses mais comerciais, que a gente encontra comumente, assim, no supermercado, pensem aí num... Ele geralmente vai ter o mesmo sabor, né, durante anos, aí, enquanto durar a sua vida comercial daquele produto, vai ter o mesmo sabor. Raramente isso muda. E quando a gente pega uma amêndoa de cacau para provar, ela tem influências de sabores múltiplas, né, se fala que o cacau tem mais de 200 notas aromáticas, então, de sabor também, que influenciam aí no sabor. Então, a qualidade do cacau é uma coisa muito importante. Mas, por que que esses produtos comerciais têm sempre o mesmo sabor? Não tem essa variação aromática como a gente encontra no chocolate, numa amêndoa de cacau? Porque o cacau, na nossa sociedade, é uma commodity vendida em bolsa de valores. E aí, a produção, quanto mais barata, melhor. A grande indústria compra essas amêndoas, muitas vezes vinculadas com o trabalho infantil, com o trabalho escravo, com uma qualidade não tão boa, porque importa mais o volume do que a seleção dos grãos. Comercializa isso, compra, produz o seu chocolate ali, com uma adição de vários produtos químicos, aromatizantes, né, e outros elementos, principalmente gordura hidrogenada também, para baixar o valor, o custo final do produto. E a gente tem, então, um doce sabor chocolate. Geralmente, o que a gente encontra nas prateleiras é isso, com uma quantidade de cacau, de derivados de cacau muito baixa. Então, essa já é uma dica importante, né, a gente olhar sempre, quando a gente vai olhar para um chocolate, escolher um chocolate, um produto, principalmente para a gente, para os nossos filhos, enfim, né, para consumir, a gente procurar, a gente olhar a lista de ingredientes desse produto. O que tem nele? O ideal é que o primeiro ingrediente que venha na lista seja a massa de cacau, pasta de cacau, né, cacau também, né, algumas referências vêm amêndoa de cacau. Isso significa que a porcentagem de cacau ali é maior. Mas aí, então, isso já é uma coisa importante, né, olhar o que vem primeiro ali, se vem, quão antes vem o cacau. Às vezes vem açúcar, vem pasta de cacau, e aí vem outros ingredientes. Depois, às vezes, tem a adição de algum outro tipo de gordura que não a manteiga de cacau, porque isso também é importante. Quer melhorar isso ainda mais? Porque a gente tem chocolates por aí que são assim, com essa composição, ou muito parecidos, mas que esse cacau é um cacau desse da commodity que a gente falou. E existe também um cacau, que aí geralmente tem adição de baunilha, para dar uma certa estabilizada no sabor. Mas tem também os chocolates chamados do grão à barra, que são chocolates que o produtor, quem faz o chocolate, vai até a fazenda, entra em contato com quem produz, acompanha a produção, verifica se nessa fazenda de cacau tem algum tipo de trabalho escravo, algum outro trabalho infantil, né, porque o Beach Bar tem toda essa filosofia junto, compra uma amêndoa que ela é processada, selecionada de uma forma diferente, a fermentação dela é controlada, a colheita do fruto é feita em um determinado ponto, o cuidado com o fruto, geralmente o plantio do cacau é em meio à floresta, ou com preservação ambiental associada de remanejamento florestal, né, enfim. E essa amêndoa, então, ela é, como eu disse, né, muito cuidada na fermentação, muito cuidada no processo de secagem, e ela, o processo da fermentação, o processo de secagem, vai fazendo o trabalho dessa amêndoa para explorar ao máximo o desenvolvimento desses aromas do cacau. E esse ambiente onde esse cacaueiro vive também influencia no sabor dessa amêndoa. Então, a gente vai falar do chocolate de origem, porque aí se eu compro uma amêndoa que vem da Bahia, uma amêndoa que vem da Amazônia, que vem do Pará, que vem da Colômbia, a gente consegue ter sabores completamente diferentes em função da origem desse chocolate, desse cacau. Certo, então, isso é, essa é a história do chocolate, isso é chocolate, é assim que a gente escolhe chocolate, e aí entra a coisa do porquê que também o chocolate está na nossa vida de uma forma tão intensa. Bom, os estudiosos da evolução humana, eles dizem, né, que a preferência por doce é algo também construído biologicamente. Desde lá, porque na natureza, na época em que a gente ainda coletava frutos, vivia de forma nômade e tal, os produtos, os frutos, os alimentos mais ácidos, eles estão relacionados a alimentos envenenados, com veneno. Então, a gente tinha uma resistência a esse tipo de sabor. E a evolução foi, né, nos colocando aí a preferência por alimentos mais adocicados, por eles serem mais seguros. Outra relação é que o leite materno é extremamente doce, ele é muito rico em açúcar e em gordura. O que tem no chocolate, né, geralmente açúcar e gordura, essa associação que se torna extremamente prazerosa. Além disso, a composição do chocolate favorece a liberação de sorotonina, que dá uma sensação de prazer, né, quando a gente come. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma relação prazerosa ao consumir um produto doce, não necessariamente apenas o chocolate. Então, essa relação, né, ficou muito forte, e muito como uma relação também de compensação e de benefício, né. Então, às vezes, a criança se comporta bem e ganha um doce, né. Se ela come todo o prato, ela ganha a sobremesa. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter no dia a dia pra estabelecer uma relação mais saudável com o doce e com o chocolate, não só com essa relação de compensação e de benefício, de prêmio, né. Que ele seja consumido, tudo bem, a gente vai ter as datas comemorativas onde há uma construção cultural e a presença deles é muito forte, e não é uma crítica a isso, mas que no dia a dia a gente também construa uma relação de diferente e mais saudável com o doce, cuidando disso, pra que não seja um mecanismo de troca ou de compensação, de retribuição. É importante, né, que o cacau, o cacau em pó também, ele tem uma, tem teobromina, que é um estimulante, e tem também cafeína. Então, ele não deve ser consumido numa quantidade muito grande pelas crianças. Mas, eventualmente, numa Páscoa, por exemplo, é possível adicionar manteiga de cacau, cacau em pó e fazer um chocolate pra criança, ou comprar, encontrar no mercado um que, como eu falei antes, assim, com maçã ou com algum outro adoçante natural numa quantidade pequena, dependendo da idade da criança. Certo? Eu espero ter contribuído, eu espero que isso sirva pra vocês, de algum modo, pra vocês escolherem chocolates melhores pra vocês e pros filhos de vocês. Obrigada e até mais!